Simpatia para Santo Antônio, a ajudar você a sair da solidão, a encontrar um amor para o seu coração. Ninguém nasceu para ficar sozinho, todo mundo nasceu para ser amado, para ser cuidado, para ser respeitado. Então vamos lá, então. Tenha imagina dessa de Santo Antônio na sua casa, ponha essa imagina na sua cozinha, ponha do lado da imagem uma xícara cheia de arroz cru e acenda uma vela toda segunda-feira para Santo Antônio pedir assim, Santo Antônio casamenteiro, venha me ajudar, bota um homem ou uma mulher no meu lar para feliz eu ficar. Prometo, Santo Antônio, que sempre de você eu vou lembrar e a sua vela e o arroz cru sempre estará nos seus pés, na minha casa, no meu lar. Salve Santo Antônio, faça isso com fé, que com certeza esse santo maravilhoso ajudará você, você vai encontrar uma pessoa e será muito feliz. Não se esqueça, aperte o coraçãozinho vermelho aí, me siga e comente. Você sabe que Santo Antônio é casamenteiro e vai lhe ajudar. Salve Santo Antônio, abençoa e ponha alguém no lar para esta mulher amar, para este homem amar, para ter um lar verdadeiro com criança correndo em seu lugar. Salve Santo Antônio.